Visto de trabalho na Noruega Pra quem ainda não se inscreveu lá no grupo Agente na Noruega Corre lá no Facebook, procura e se inscreve Agente na Noruega Pessoal, eu vou passar com vocês ponto por ponto desse visto Vou entrar no site da UDI pra gente poder dar uma olhada legal, ok? E lá vocês vão ver que não é esse bicho de sete cabeças Entretanto, pra quem tá chegando aqui no canal agora Não é qualquer pessoa que pode ser elegível ao visto de trabalho Não é qualquer pessoa que pode se mudar pra Noruega Se você quiser saber se você pode ou não se mudar pra Noruega Eu peço pra você que entre no meu canal do YouTube e veja esse vídeo Que eu vou deixar aqui no izinho pra você, certo? Vamos lá! A primeira coisa que você quer fazer é abrir o seu browser E colocar aqui no endereço www.udi.no Esse é o site da imigração norueguesa Aqui você vai ter todos os tipos de visto É por aqui que você dá entrada no seu visto É por aqui que você procura saber exatamente o que você precisa pro seu visto Lá no topo, do lado direito, você tem a opção Inglês Aí você clica na opção Inglês Aí aparece tudo pra você em inglês Se inglês for mais fácil pra você do que a língua norueguesa Você vê que tem essas quatro opções E se é o primeiro visto que você tá pedindo Você quer dar entrada no visto Você clica want to apply, certo? Aí vocês vão vir pra lá aqui A primeira opção, want to apply Aqui, nesse quadro The applicant is a citizen of Isso aqui tá te perguntando de qual país você vem Então você vai lá e você vai escrever Brasil Brasil com Z em inglês Aí você vê que ele já dá a opção Aí você escolhe Uma vez que você escolheu Você vê que tem as várias formas de visto Por aqui Incluindo Family Immigration Que é visto pra família Imigração familiar E aí você tem Work Immigration Que é o visto que a gente vai estar dando uma olhada hoje E aí você tem outras formas Operar, Student e etc Vamos entrar aqui Work Immigration Work Immigration em inglês significa Imigração a trabalho E aqui no topo da primeira página Ele já diz Se você quer vir pra Noruega para trabalho Você precisa de um visto de residência Você pode normalmente achar um trabalho primeiro Significando que você pode O que ele tá dizendo aqui O site é que você pode achar o trabalho primeiro Pra depois pedir o visto de residência O que o visto de residência vai te permitir Desculpa What residence permit you should apply for depends on the competence And the type of work you'll be doing in Norway Então o tipo de visto que você vai pedir De residência vai depender do tipo de trabalho E do seu grau de qualificação Certo? Então aí aqui a gente vê que tem várias formas de vistos de trabalho distinto E o visto que mais vai ser procurado vai ser o visto de skilled worker Significando que você pode vir pra Noruega pedir um visto de trabalho Desde que você seja um skilled worker Um profissional qualificado Certo? Aí aqui você tem dois exemplos no skilled worker Que você completou uma educação de nível superior Por exemplo, engenheiro ou enfermeira Ou se você completou algum Alguma educação profissionalizante Certo? Então aí você tem outros exemplos Além disso, o visto que eu recomendo Pra quem não tem qualificação alguma Pessoa que me perguntaram Ah Igor, eu sou analfabeto Não tenho dinheiro Não tenho nada Tem alguma chance Que eu possa ir pra Noruega? Tem Procura esse visto aqui Seasonal worker Certo? Mas Pro termos desse vídeo A gente vai falar de skilled workers Clicamos lá Skilled worker Vai ser a maior parte dos profissionais brasileiros Que vão vir pra Noruega Vão vir sobre o visto de skilled worker Correto? E aí a gente tem aqui Outras perguntas Certo? E tudo isso aí vai afinalando Vai afinalando a busca Skilled worker with an employer in Norway Essa é a coisa mais Esse é o mais pedido Certo? Esse é o visto mais pedido Então vamos dizer que você, por exemplo Seja um engenheiro E aí você entrou lá no site do FIM Naquele vídeo que eu já mostrei pra vocês antes Como achar o trabalho na Noruega Aí você achou um trabalho Recebeu uma proposta de trabalho E aí você vai lá e você vai clicar aqui Skilled worker with an employer in Norway E aí vai te dar aqui os requerimentos E essa aqui é a página específica Se esse for o seu caso Se você for engenheiro Se você for médico Se você for enfermeira Arquiteto Advogado Qualquer coisa que você tenha obtido Uma qualificação No Brasil E que você esteja arrumando um trabalho Aqui na Noruega Por conta dessa sua qualificação Precisa ser nível superior, Igor? Não Não precisa ser necessariamente Nível superior Pode ser, por exemplo Um estudo profissionalizante Certo? Aí você tem que fazer a validação Do seu diploma, etc Ah, Igor Vamos dizer que, por exemplo Eu tenho arrumado um trabalho Na construção naval Vou construir navios na Noruega Entretanto, toda a experiência que eu tenho Foi feita através de trabalho Eu nunca obtive uma educação formal Ainda assim, nesse caso Você pode procurar dar entrada nesse pedido Desse visto Desde que o empregador Deu o voucher pra você Que o empregador diga Que você vai trabalhar como um engenheiro Ou algum profissional Bem especificado Que aquela experiência sua Se sobrepõe à falta do seu diploma Então vamos lá Vamos ver os requerimentos Primeira coisa Você tem que pagar Apagar a taxa do requerimento Vamos clicar lá na taxa do requerimento Vai trazer a gente pra outra lista Aí tá aqui Residência para trabalho, certo? 3.700 coroas Então, primeira coisa Você vai precisar de 3.700 coroas Pra dar entrada nesse seu visto Ok? Vamos voltar lá Requirements relating to your education qualifications You must have one of the following types of education qualifications Então aqui ele tá dizendo o seguinte Você precisa ter pelo menos uma dessas educações Alguma dessas qualificações A primeira qualificação que ele tem aqui Foi, por exemplo Algum tipo de educação profissionalizante Essa primeira opção, certo? Completed vocational training Algum tipo de educação profissionalizante Que dura pelo menos 3 anos Durante o ensino Ensino médio, por exemplo Certo? Então, vamos dizer Aqueles tipos de escolas Que a gente tem no Brasil Os Cefetes Ou institutos federais Enfim Como você chama aí na sua região Então aí vai 3 anos de algum programa desse gênero Ou que seja equivalente Aqui na Noruega Certo? Que você tenha completado O segundo requisito aqui A segunda opção Que você tenha uma educação universitária Um ensino superior Certo? Então, por exemplo Um bacharelado Uma licenciatura Um mestrado Um doutorado Vai entrar por aqui Certo? Aí a terceira opção Que a gente tem é a seguinte Special qualifications that you have obtained For long work experience Aí aqui entra aquele caso Do engenheiro naval Que eu falei pra vocês O cara que vai vir pra Noruega Pra construir barco Só que Ele não Tem um diploma formal Toda a experiência que ele tem Veio através Aí de De trabalho Um curso aqui Outro que ele fez Essa é a forma mais complexa De você pedir esse visto Mas O mais importante É que o seu empregador Deu o aval Se o seu empregador Falar que realmente Você tem aquela qualificação E que ele precisa Daquela qualificação E que ele não consegue achar Você vai conseguir O visto através Dessa terceira opção Passando Esses requisitos De qualificação Pra esse visto Você tem que ver O requerimento De acordo Com A oferta Do trabalho Certo? Qual a sua relação De emprego Com a pessoa Que vai estar te contratando Então tá aqui Quatro Quatro pontinhos You must have received A concrete job offer Você precisa de uma oferta De emprego Certo? Esse emprego De acordo com a segunda O segundo tópico Deveria ser Em tempo integral Tempo integral Na Noruega Significa 37 horas e meia Por semana Se não me engano Não precisa ser Necessariamente Pode ser Até 80% E será aceito Mas eu acredito Que o mais importante É que você seja pago Aquele valor Pelas horas Que você trabalhar Então Por mais que você trabalhe Menos Do que Do que 100% Ainda assim Que você receba Mais Aquilo que você receberia Por 100% Ou mais Aí não seria Problema algum O emprego que você está procurando Que você vai dar entrada No seu vício Ele precisa requerer Que você seja Um profissional qualificado Ou seja Não pode ser um emprego Que qualquer pessoa Poderia arrumar Tem que ser um emprego Que só mesmo Você ia arrumar Aquele emprego Somente pessoas assim Que tem aquela experiência Que você tem Iriam conseguir esse trabalho Alguma coisa bem específica Então por exemplo Vim para a Noruega Para trabalhar como Vamos dizer Mensageiro em hotel Ou entregador de jornal Algum trabalho Não qualificado Certo? Não profissionalizado Não conta Você já não consegue O visto de trabalho Ah Igor Se eu for trabalhar Na construção civil Depende Depende muito O que você vai fazer Na construção civil Se você for operador De guindaste Você vai conseguir Se você for simplesmente Um cara Que está carregando Uma coisa De um ponto A Para o ponto B Qualquer pessoa Pode fazer Não existe Um requerimento específico Você não vai conseguir Um caso Que a gente tem Aqui na Noruega São os Construtores Pessoal que veio Através de construção civil Trabalhar nas montanhas Os shepherds Que são aquelas caras Que estão acostumados A subir montanhas Muito altas Certo? E eles carregam Um peso enorme Na cabeça Então eles tem Uma qualificação profissional Que ninguém mais tem Os caras podem ser Muito bem analfabetos Podem muito bem Não falar inglês Nem norueguês Nem nada Mas são pessoas Que vão ser qualificadas Para esse serviço Por conta Da especificidade Da experiência Que eles tem Ok? Então depende muito De caso Para caso E aí você vai ter Os outros requerimentos If you're going to work Aí você tem Um Você vai precisar Ir arrependendo Da situação Qual trabalho Se você for vir Como uma enfermeira Ou médico Você vai precisar Validar o seu diploma Você vai precisar Ver isso aí Tudo isso aí Já está lá No nosso grupo Do Facebook A gente na Noruega Dá uma olhada Várias pessoas Que estão vindo Para Noruega Nessa situação Então entre em contato Lá pelo grupo Que você vai conseguir Desenrolar isso E aí você tem A lista de direitos E obrigações E você vai ter Para conseguir O seu visto De residência Para um período De um a três anos De cada vez E aí depois De alguns anos Você pode pedir Pela residência permanente Depois da residência Permanente Você pode até pedir Pela nacionalidade Norueguesa Se você quiser E aí você vai Começar a entrar No sistema Uma vez que você Entra no sistema Norueguês Você faz parte dele E você obtém direitos Não significa Que porque você Está vindo Para um outro país A trabalho Que se alguma Alguma coisa Acontecer ali Na frente Você simplesmente Vai ser deportado Alguém já me perguntou Isso Ah Igor Se eu perder o emprego Eu vou ser deportado Não Você está com o seu visto Dentro daquele período Do seu visto Você pode tranquilamente Procurar algum outro trabalho E pegar aquilo ali E renovar para o próximo E depois residência permanente Enfim O mais importante É você Que quer se mudar Para Noruega Arrumar a sua porta De entrada Então está aqui Esse é o visto De trabalho Eu acredito Que Claro Existem outras formas De visto Como você pode ver Aqui pelo Pelo próprio site Você pode ir lá Tranquilamente Entrar e verificar Por você Cada situação E uma coisa Que eu quero dizer Para vocês É o seguinte Além desses Vistos de trabalho Com relação Do empregador Você também tem Possibilidade De arrumar um visto Para ser um Interprenor Aqui na Noruega Você que quer abrir Um business Você que tem Uma ideia Muito boa De business Você pode fazer isso Só que Não é tão fácil É mais complicado Então acredito Que por enquanto A gente termina Aqui No visto de trabalho E se você gostou Desse vídeo Você me deixa o like Certo? Se inscreve no canal Para mais vídeos Como esse E se não gostou Do vídeo Se tiver alguma dúvida Escreve aqui embaixo Nos comentários Porque O que você quer saber Que a gente vai procurar resolver Não deixa de entrar Na nossa comunidade Do Facebook A gente na Noruega Lá você vai ter acesso Ao grupo do WhatsApp Aos outros grupos Relativos A trabalho Na Noruega E são grupos Bem saudáveis Aonde a gente pode Ir se ajudando E ir trocando Uma ideia E ver aí realmente O que é melhor Para cada um Tá certo? Espero que tenham gostado Do vídeo Um abraço Da Noruega Até mais Tchau Bem O que é isso? Na Noruega O que é isso?